Então pra gente criar um link direto do seu número de WhatsApp de uma forma segura, você não vai utilizar sites de terceiros pra fazer isso, porque não é 100% seguro e a quebra de link. Pra você fazer isso da forma certa, você vai utilizar o próprio código do WhatsApp, que é esse código aqui. Então presta atenção porque eu vou te mostrar como que você cria esse link direto do seu número do WhatsApp pra quando as pessoas clicarem e vêm falar diretamente com você. Vou te mostrar também como que você pode personalizar uma mensagem, caso você queira. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o link direto. Como? Utilizando esse código aqui, tá? Então é esse código e o seu número de telefone. Então como que vai funcionar? Você vai colocar aqui, ó, vou até deixar o código aqui e vou te mostrar como vai ficar. Primeiro você vai colocar, depois você vai colocar o seu DDD. Então no meu caso aqui é 11. Depois você vai colocar o seu número de telefone. Tudo sem espaço. Bom, colocou o seu número de telefone, o link já está criado. Quer ver, ó? Vou copiar ele aqui. Vou jogar em uma aba aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Pronto. Ele foi direcionado pro meu WhatsApp. Iniciou a conversa. Beleza. O que você vai fazer também? Eu vou fechar aqui e voltar pra nossa tela. Então você vai pegar esse mesmo link e no final do seu número de telefone você vai colocar com interrogação, texto igual. Igual? Estou te mostrando aqui. Com interrogação, texto igual. Aqui você vai colocar a sua mensagem. Só que aí tem um porém, tá? Então você coloca a sua mensagem, ó. Vi seu anúncio. Ó. Vi seu anúncio. No Google Ads e gostaria de saber mais. Beleza? O que você vai fazer? Tem um... Uma sacada aqui pra ele funcionar, tá bom? O que é? O espaço. O espaço é um código. Que é esse código aqui, ó. Porcentagem 20. O que você vai fazer? Copia esse código. Porcentagem 20. Você não pode deixar nenhum espaço. Então tira o espaço aqui e cola. Tira o espaço aqui e cola. E você vai fazendo isso em todos os espaços aqui, tá? Do texto. Então beleza? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou copiar o código e vou jogar lá na tela de novo. Perceba que agora ele tem a mensagem. Vi seu anúncio do Google Ads e gostaria de saber mais. Então aqui você consegue personalizar uma mensagem. Quando a pessoa iniciar a conversa, essa mensagem já vai ser mandada pra você. E assim você vai saber da onde que essa pessoa veio. Agora presta atenção que eu vou te mostrar como utilizar isso aqui pra encurtar o seu link. Pra você colocar o seu link em qualquer lugar que você queira. Então você vai digitar Bitly aqui no Google e vai clicar nesse primeiro link. Que ele é um encurtador de links. E ele tem algo muito legal que eu vou te mostrar já já. Você vai criar a sua conta free. Eu já tenho. Então eu vou fazer o login aqui. Acessou aqui, você vai por Create Link. E vai por aqui, ó. Link. Aqui, nessa parte, você vai colocar o seu link, tá? Então vamos voltar aqui pra pasta. E aí você vai ver o seguinte. Ou, se você quiser colocar só o seu link do WhatsApp sem a mensagem personalizada, é esse link aqui. Se você quiser com a mensagem personalizada, você vai colocar tudo isso aqui, beleza? Então imagine, por que que você precisa encurtar o link? Imagine você colocando isso aqui na sua bio. Cara, nem vai clicar. Vai todo mundo pensar que é um vírus, né? Então o que que você faz? Copia isso aqui. Vem aqui no Bitly e cola, beleza? Colou. Você vai colocar o título dele. Por que? Pra você saber, pra você saber do que se trata. Então eu vou colocar aqui, ó. Link. WhatsApp. Beleza? ADD UTMs. Aqui é quando você tem ele pago. Aí você consegue fazer o traqueamento do search, medium, campaign, term e content. Que é o que? Cara, basicamente é o que vai aparecer lá no seu GA4. Então, como eu sou gestor de tráfego, se você já faz isso também, você vai analisar da onde que veio, qual campanha, de qual lugar, de qual mídia. É do Instagram, do TikTok, do seu site, você consegue fazer isso pela UTM. Mas caso, só se você pagar, beleza? Desce aqui pra baixo. E aqui, ó. Onde você tem o Bitly, você vai personalizar. Então você pode colocar aqui, ó. Fale comigo. Beleza. Criou o seu link. Então você vem em link. Vem aqui, ó. Copy. Copiou o seu link? Vai lá e cola onde você bem desejar. Agora, presta atenção. Você quer aprender a vender pelo WhatsApp? A ganhar dinheiro utilizando essa ferramenta tão poderosa? Então você precisa aprender a atrair pessoas para o seu link do WhatsApp, como esse que você criou. Pra isso, eu vou deixar essa aula aqui, beleza? Fui.